Kratos é um general espartano, muito temido para seus inimigos, porém um dia ele foi derrotado por um grande soldado bárbaro, então quando ele sabia que ia morrer nesse dia, ele pediu ajuda para o deus da guerra e vendeu sua alma para o deus da guerra, Ares, e assim Kratos matou o soldado bárbaro com as lâminas do caos, arrancando a cabeça dele, e assim ele foi obrigado a matar sua esposa e sua filha.